A dica da Proverde é um jardim como um todo, um jardim tropical que valoriza o seu espaço. Nós temos um belo jasmin manga, complementando com guainbês, leias e palmeiras. Aqui, no caso, nós temos a palmeira rabo de raposa. O verde, a água, são elementos naturais que mudam completamente a atmosfera do ambiente. A Proverde conta com um grande campo de produção, com uma vasta gama de espécies. Trabalhamos desde o projeto até a execução e também a sua manutenção. Tudo o que você sonha para o seu jardim, a Proverde realiza.